É o seguinte, você sabe né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis é preciso o que? Alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas E como nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos Dá uma olhadinha nesse vídeo Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos Por isso eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman Que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam Novo Grow Hair Ultra Woman Mais que tratamento, saúde para seus cabelos E o Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva Para pedir o seu tem que acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 0 operadora 11 5591 1466 A Ultra Farma entregue em todo o Brasil Grow Hair Ultra Woman Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos Obrigado! Obrigado!